Brau, elei! Brau, brau! Uvigo! Skinny go! Oh! Oh! Tiri! Tiri! Já digo aí! Já digo aí! Pucal! Pucal! O que você tem? Ele é Kini! Brava, brava! Kini! Kini! Aide! Por que, velho? Kini! Aide! 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 Ele é Jack of Lezy! Se quiser ir com ela Você plaça, puca, ai de Ai de Bravo, bravo Quil Brau, 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 brau Úbico Brau Brau, brau, brau Rádio, feia vói E levou o topo do topo do topo. Vai, daí! Bravo, bravo, bravo! Pucai, pucai! Ajde, ajde, go! Bravo, Iko! Bravo! 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 Bravo!